fala galera abençoada aí pessoal beleza aí é só galera como é que tá a situação aqui ó só chuva só chuva pessoal tá dando pro resto sardinha trabalhar muita chuva viu olha agora tá fininha mas é isso aí né pessoal graças a deus a gente tava precisando de chuva olha só a situação aí ó quando bate o tempo de chuva como é que fica os varal aí dentro da área aí ó olha aí não tem sol para secar né aí tem que tá colocando aí no varal aí ó olha lá olha aí como é que tá caindo na água então é isso aí galera não se esqueça de tá se inscrevendo aí no canal aí ó você que não é inscrito aí ainda se inscreva aí pois segunda-feira 19 de dezembro é isso aí um abraço a todos fiquem com deus